Esta foi a resposta do deputado federal Glauber Braga, que termina a sua mensagem se dizendo zero arrependido da situação. Fábio Piperno. Então, vamos imaginar o seguinte, que ele não tivesse dado chutes, não tivesse agredido esse militante. Aí ele tenha gravado esse vídeo, falou, olha, esse militante fascista ameaça a mãe de um militante, de um companheiro nosso e tal, ele tem todo o direito de fazer isso e poderia, inclusive, ter usado isso aí para denunciar a polícia. Olha, o militante fascista do MBL... Ou seja, procurando as vias legais, né? Isso! Já imaginou se cada um for agora tomar a iniciativa de fazer justiça pelos próprios pés, no caso? Até um telespectador nosso estava comentando aqui, fala direto, ele chutou a bunda do integrante do MBL, né? Quer dizer, se todo mundo começar a chutar as costas ou a bunda de alguém a partir do momento em que a pessoa falar alguma coisa que desagrada, né? Em vez de procurar os meios legais para isso, provavelmente as confusões sejam muito maiores.